E de volta aonde? Aqui no Bentos Multimarcas com muita oferta pra você. Ô Bento, vamos lá, bora pra oferta? Muitas promoções, Mitsubishi Outlander 2015 3.0 V6 de R$ 83,900 por R$ 77,900. E tem mais, né? Tem mais, Meriva Max 1.8 Flex completa carro impecável de R$ 21,900 por R$ 19,900. Olha, eu vou mandar mais duas ofertas, então vamos pra próxima. Hello Logan 1.0 2013 de R$ 22,900 por R$ 19,900. Pra finalizar? Pra finalizar a cereja do bolo. Honda Civic 2002 automático carro de cinema R$ 19,990. Vem pra cá. E você acha que acabou? Não acabou não, né? Tem presente de fim de ano, né Bento? Pra você comprar o carro com a gente, transferência e tá aqui cheio. E não para por aí, quer mais ganhar? Na compra do seu carro vai ganhar um almoço para o casal. Isso é, Bento Multimarcas. Aqui é proibido perder negócio. Vem! Vem!